É, Vida e Saúde está começando e hoje a gente vai falar sobre emoções e o coração. Você sabia que as emoções afetam diretamente a saúde do nosso coração? Bom, e hoje a gente está aqui para saber quais são os sentimentos que a gente precisa cultivar, aqueles que a gente precisa aprender a deixar de fora ou a dar menos importância para eles, para que o nosso coração seja mais saudável e forte também. E olha, para falar sobre esse assunto a gente está aqui com o Dr. Everton Gomes, que é cardiologista e vai nos ajudar a entender esse assunto. E ainda, Dr. César Vasconcelos traz para a gente no Claramente os segredos de como levar uma vida mais simples e com menos complicações. E como o estilo de vida pode garantir um bom funcionamento do corpo e da mente. E a receita que não pode faltar aqui no Vida e Saúde é receita saudável, receita brasileiríssima. Esse aí é o bolinho de mandioca grelhado que você aprende a fazer comigo aqui no Vida e Saúde que está só começando. Não saia daí que eu já volto.